Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A todos vocês, o meu agradecimento para a glória do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para entrevistar o pastor Eliseu, mas antes da entrevista, eu quero louvar a Deus pela sua vida, que entrou nas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram e também pelo nosso canal no YouTube, Adebrais Parque Santa Madalena. Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente. Lembrando a todos vocês que hoje foi o nosso último dia do nosso Júlio Profético Peniel 2022, face a face com Deus. Gente, que coisa linda o que Deus fez na Adebrais Parque Santa Madalena. Teve libertações, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas através do Espírito Santo de Deus. Eu estou extasiado e eu quero apresentar a todos vocês o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, se apresente para o nosso público, por gentileza. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Foi um prazer muito grande estar aqui hoje no Parque Santa Madalena, nesse culto glorioso aqui na Adebrais. O Senhor Deus fez grandes coisas entre nós e maravilhoso foi. Eu creio que grandes novidades virá através desse culto que foi realizado hoje. Aliás, pastor, foi um culto onde chamou a atenção de Deus verdadeiramente. O Senhor leu a palavra de Deus em Êxdas, capítulo 10, versículo 4. Então, vamos ficar bem à vontade e a gente vai começar a nossa entrevista aqui, com certeza, para o nosso público, que com certeza já está nos acompanhando nesses seis dias de muita bênção da parte do Senhor. E o Senhor leu para nós ali, levanta-te, pois. E no finalzinho do versículo diz, esforça-te e age. Fale conosco sobre isso, pastor. Porque Deus requer de nós posicionamento. Olha isso. Deus requer posicionamento. Então, levantar é se posicionar. Deus jamais vai trazer o benefício da eternidade a uma pessoa se ela não se posicionar. E o cristão foi feito para se posicionar. Então, a partir do momento que você se posiciona, aí com certeza o mover de Deus é certo. Porque você está se colocando na posição que Ele quer. É verdade, pastor. Inclusive, uma das frases que ficou marcada na história, no meu coração, tenho certeza que também da igreja da Debrais Parque Santa Madalena, é que falou sobre o pecado, né? Esdras viu o pecado, arrancou os cabelos da sua cabeça e se vestiu de saco. Isso foi chamada a atenção para nós. Fale para nós um pouco sobre isso também. Então, Ele demonstrou um sinal de espanto, né? Diante de tudo que estava ocorrendo com o povo israelita, com a mistura, né? Com as nações que eles haviam sido transportadas. E eles acabaram casando com mulheres que não eram do agrado de Deus. E essa mistura trouxe prejuízos para a alma, né? Porque Deus tem o seu povo separado, como propriedade particular dEle. Então, isso foi muito espantoso, Paestra, né? Agora, a questão não é só você observar o que está acontecendo. Mas é você se posicionar e agir para mudar o que está acontecendo. Então, foi preciso que o próprio povo pedisse a Ele que Ele agisse. Levanta, se posiciona, porque só você tem essa condição para fazer isso. Então, isso reflete na vida nossa. Às vezes, você é a única pessoa dentro do lar que pode trazer a mudança para aqueles que estão tão envolvidos com a questão do pecado que eles não têm força para poder reagir. Então, Deus sempre tem um para se posicionar. Olha que bênção, pastor. E eu entendo que toda ação, ela gera uma reação. Não é verdade, pastor? Nós temos que agir e nós temos que reagir também em alguns momentos, em algumas posições de nossas vidas. Um dos detalhes também que me chamou a atenção dentro do contexto bíblico sobre Estras é que o senhor falou sobre o arrependimento. O arrependimento, gente, ele é uma mudança de caráter. Então, eu queria que o pastor Liceu falasse sobre arrependimento para nós entendermos um pouco sobre isso. É porque a questão é o seguinte. As pessoas vivem muito voltadas para o ter, para o conquistar. Mas a mudança de caráter ou a mudança de atitude, as pessoas não querem se preocupar com isso, se envolver com isso. E o segredo está justamente aí. Se você não se arrepende daquele mal que está causando prejuízo para a sua alma, logo você não vai ter os benefícios da eternidade. Porque o próprio Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois as demais coisas. E cabe aqui uma palavra muito importante sobre essa questão do arrependimento. Fica à vontade, meu pastor. As pessoas se preocupam muito com o ter, mas esquecem do ser. Então, ser é muito mais importante do que ter. Então, você precisa ser uma pessoa aprovada por Deus, uma pessoa abençoada por Deus, que esteja de acordo com a vontade de Deus e o ter é consequência disso. O que nos mostra, então, a entender, pastor, na parábola do filho pródigo, ele era próspero, ele comandava, era chefe, mas um dia ele chega para o pai, ele pede aquilo que lhe era de direito, entre aspas, porque a gente sabe que o direito seria do primogênito, o seu pai dá aquilo para ele e ele vai embora, gasta tudo o que ele tinha. Um algo que me chama a atenção no filho pródigo, quando nós dizemos, levanta ou levantar-me-ei, foi uma frase que foi colocada por ele. Ele estava a cair, tinha perdido tudo, não tinha mais nada, ele vai comer daquilo que era das sobras. Então, quando ele cai em si, ele percebe, agora no momento, que ele tinha que se levantar. Que você que está nos ouvindo, se levante, reage, tome uma atitude. Foi o que ele fez. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e falarei para o meu pai, peguei contra o céu e perante a ti, meu pai. Não sou digno de ser chamado teu filho. Então, essa palavra, levantar e agir, o senhor colocou bem colocado, pastor. O senhor quer falar algo sobre isso, pastor? Sobre levantar e agir. É, porque o que acontece? Para a pessoa mudar, tomar uma atitude, levantar e tomar uma atitude, às vezes as pessoas pesam muito o ter, porque a pessoa tem alguma coisa, então ela fica se resguardando naquilo e não toma uma atitude de abrir mão daquilo. Ele transforma aquilo em uma coisa tão grande, tão importante, que ele esquece do importante. E quando ele se vê no prejuízo maior, que é o da alma, às vezes, se ele não tomar uma reação, uma atitude de se levantar, ele vai ficar prostrado para sempre. Então, não é apenas eu querer que você se levante. Você precisa querer se levantar primeiro do que eu. O mais interessado é você e depois agir. Não é verdade? Agir. Se levantar, né? Por exemplo, se o meu ouvinte, o meu público, o nosso público agora, da Adebrais Parque Santa Madanena, você fizesse uma pergunta para o pastor Eliseu, eu vou agora fazer uma pergunta assim do meu público. Por exemplo, como é que eu faço para que o mal venha sair de perto de nós? Primeiro, você precisa reconhecer que o mal existe. Porque tem gente que não reconhece isso. Reconhecer que o mal existe para você saber que você precisa se precaver ou se armar com as armaduras celestes para poder combatê-lo. Porque jamais você vai conseguir identificar o mal se você não tiver armas espirituais. E não quer levantar e agir. Exatamente. Para levantar e agir, você precisa de armas espirituais. Por exemplo, hoje, nós tivemos um culto maravilhoso aqui no Parque Santa Madalena que vocês estão preparando esse culto já há tempos. Quer dizer, vocês estão se armando com armas espirituais para derrotar as fortalezas. A Bíblia diz que se levantando contra qualquer pensamento que se levante contra o conhecimento de Cristo. Quer dizer, armar-se primeiro, tomar uma atitude, buscar a Deus, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos para ver o milagre de Deus acontecer na vida. Toda conquista, pastor, ela tem que ter um esforço, não é verdade? E uma frase também que foi citada hoje no culto muito forte e eu gostaria que o senhor falasse para o nosso público é gigante ou gafanhoto? Exatamente. O cristão, ele desconhece o poder que ele tem. Olha, que interessante. Porque ele tem um poder tão maravilhoso, tão grande, vindo da parte de Deus, que ele desconhece. E quando ele desconhece isso, ele passa a se diminuir porque ele está focado apenas na sua visão terrena. Então, ele começa a se perder em muita coisa. Então, quando ele reconhece que há um poder sobrenatural que coordena a vida dele, ele não se diminui tanto. Então, quando ele vê aquilo que parece ser um obstáculo invencível, que no caso é o gigante, aos olhos daquele que está transformando as coisas em coisas invencíveis, ele percebe que o invencível, na verdade, já está com ele, que é Deus. Então, quando ele reconhece que o invencível está com ele, tudo se torna possível. Então, o gigante passa a ser você e não gafanhoto. Quando você está se vendo como um gafanhoto, é sinal de que você não tem uma confiança num Deus tão grande como o Deus que nós temos. Glória a Deus. Já estamos encerrando, pastor. Eu gostaria que o senhor olhasse para a câmera, olhasse para o nosso público e desse um aconselhamento para eles. O aconselhamento que eu te dou, meu irmão, onde você estiver ouvindo essa palavra agora, se levanta, toma uma atitude, age. Deus quer fazer ainda o impossível, o extraordinário, o maravilhoso na sua vida. Não aconteceu ainda. Você só experimentou algumas coisas, mas Deus tem coisa muito maior para fazer na sua vida. levanta e age. Tome uma atitude. Seus agradecimentos, pastor? Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, pastor César, pastor Adriana, aos irmãos aqui do Parque Santa Madalena, que nos recebeu com carinho maravilhoso. É uma igreja muito abençoada. Você que ainda não veio ao Parque Santa Madalena, vem assistir um culto para você ver a presença de Deus de perto. Deus está nesse lugar. Então, Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos. Pastor Eliseu, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha fazer as bênçãos dele cair sobre a tua família e o seu ministério. Tá bom, querido? Deus te abençoe em nome de Jesus. E a você, meu querido e amado irmão, muito obrigado. Os nossos agradecimentos. Hoje foi o nosso último dia do nosso julho profético, Peniel 2022, onde você fez parte conosco. Obrigado por ter entrado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube, Adebrais Parque Santa Madalena. E tem também uma novidade chegando que eu quero deixar no ar para você. É, eu disse para você, o nosso ADCast. Logo, logo, gente, nós vamos invadir os lares com bênçãos, palavras de Deus, entrevistas, nós vamos ter aqui homens de Deus entrevistados, nós vamos ter aqui psicólogos, nós vamos ter aqui cantores, gospel. Olha, vai ser the best, como eu digo aqui na nossa igreja, Adebrais Parque Santa Madalena. Em agradecimento também a toda a minha equipe. Gente, essa equipe é 10, essa equipe é mil, essa equipe é top das galáxias. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor.